Olá, eu sou o Elias Ea Santana Júnior, jornalista científico no Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o CIPI de Neuromate. E continuamos com o ciclo de entrevistas sobre a lesão do plexo braquial. Hoje teremos um entrevistado que é o Vitor Hugo Moraes. Ele é doutoranda do Instituto de Biofísica Carlos Chagas, filho lá da UFRJ e membro do Laboratório de Neurobiologia de Movimento, o LABMOV. Oi Vitor, muito obrigado por ter aceitado o convite e desejar seja muito bem-vindo a este ciclo de entrevistas. Bom dia, Eliezer. Eu que agradeço. É um prazer participar dessa iniciativa e estamos aí para bater um papo sobre a estimulação magnética cristianiana e a lesão de plexo braquial. Isso aí Vitor. Eu estava lendo o artigo, eu vi que essa estimulação ocorre, me corrija se eu estiver enganado, no dedo e na face, é isso? Perfeito. Tem dois lugares então, né? Perfeito. A gente, esse protocolo de emissão aferente, ele era muito bem descrito, né? Com a estimulação elétrica no dedo, numa região periférica, né? Especialmente no dedo. E alguns trabalhos anteriores do nosso grupo começaram a utilizar uma avaliação dela, fazendo uma estimulação elétrica também na face, para verificar se essa integração sensório-motora que ocorre para regiões periféricas, nela poderia ocorrer de maneira similar, utilizando uma estimulação elétrica na face. Entendi, Vitor. Muito legal. Muito bacana. Lendo o artigo também, eu vi um termo que eu acho que chama bastante atenção, e quem não entende, quem não sabe muito sobre o assunto, também fica em dúvida. O que é exatamente excitabilidade córtico-espinhal? É um nome bastante complicado, mas eu acho que vale a pena a gente entender melhor o que é esse termo, né? Qual a sua definição? Não, assim, é um termo, talvez, não tão familiar para a maioria das pessoas, né? Mas é um termo, para quem acompanha essa literatura, é um termo que é utilizado recorrentemente, recorrentemente, e é de extrema importância que a gente tenha, a gente consiga esclarecer, e daí se tornar isso um pouco mais transparente, né? Bom, como eu havia dito, né, a técnica de estimulação magnética transtraniana, talvez eu pudesse até ter explicado um pouco melhor, mas a gente posiciona uma bobina sobre uma região de interesse no córtex, né, onde a gente quer investigar, tá? Então, geralmente, como a gente trabalha com região de motoras, a gente posiciona essa bobina sobre o córtex motor primário, é uma região cortical envolvida no controle do movimento voluntário, tá? Então, a partir do momento que a gente gera o pulso magnético e deflagra ali, despolariza neurônios corticais ali daquela região, daquela região, a gente vai despolarizar aquelas células neuronais ali que estão ali presentes, e essa despolarização vai percorrer essa via córtex espinhal alcançando o músculo alto, tá? Essa técnica, ela parte do pressuposto, que já é amplamente compreendido, né, já há muito tempo, de que células nervosas, elas são excitáveis, tudo bem? Então, células nervosas, elas são excitáveis e elas trabalham através, não apenas, mas principalmente através de comunicação elétrica, tá? E essa comunicação elétrica, então, digamos que a gente está estimulando uma determinada célula, essa comunicação elétrica dessa célula com outras células, tá? Ela depende da uma medida que a gente utiliza e a sensibilidade dessa célula, tá? A essa estimulação que a gente está fazendo. Então, se por algum motivo que a gente está estudando uma determinada célula ou um determinado grupo de células, ele está sensibilizado por algum motivo, seja por uma maior comunicação com outras áreas, uma informação sensorial chegando, como a gente estava discutindo anteriormente. Então, a gente tem um grupo de células que está recebendo informação de células sensoriais e essa célula, ela fica, de certa forma, sensibilizada. E a excitabilidade dela pode aumentar dependendo da informação que está chegando para esse grupo de células. Então, quando a gente aplica o curso de estimulação magnética trinsteiniana, esse grupo de células que já estão pré-sensibilizados, eles podem gerar ali no músculo alvo, no músculo de interesse, uma resposta aumentada dependendo do nível de excitabilidade, ou seja, do nível de sensibilidade, se aquele grupo de células, ele recebeu informações ali de outras regiões postais, ele foi sensibilizado, eu estou mudando um pouco a palavra, porque está sendo um pouco mais simples. Então, esse grupo de células foi sensibilizado e, a partir do momento que a gente estimula aquele grupo de neurônios, eles têm uma determinada resposta possivelmente aumentada, seja qual for o motivo desse aumento, ou seja, da modulações na excitabilidade córtico-espinhal. Ou seja, a via córtico-espinhal são neurônios corticais interagindo com neurônios espinhais, então, é uma via de informação, e a excitabilidade dessa via, ou seja, o quão sensível esse grupo, esses grupos de neurônios, eles estão a uma determinada condição que você quer estudar. Tudo bem? Não sei se ficou mais claro agora. Ficou mais claro, deixa eu ver se eu entendi então, quer dizer então que é como se, através dessa estimulação, a gente possa entender o quão sensível essa rede de neurônios, ela pode ser, então, entendida, né, do ponto de vista do sistema nervoso. Perfeito, Elisar, é exatamente isso. O quão sensível, o quão sensibilizado, não somente esse, a gente não consegue estimular com essa técnica somente um neurônio, a gente estimula uma rede de neurônios, tá? E o quão sensível esses neurônios estão a uma determinada intensidade, tá? E aí, dependendo das condições em que você está estudando esse grupo de neurônios, a gente observa que há uma maior sensibilidade, tá? Pela informação que vem chegando de outras áreas, né? Então, por exemplo, quando a gente dá uma informação sensorial para alcançar o córtex, dependendo de como a gente utiliza essa informação sensorial, a maneira que a gente aplica ela, a gente pode ter uma modulação nessa excitabilidade desses neurônios córticos espinhais, em que a gente pode ter um aumento dessa excitabilidade, ou também nós podemos ter uma diminuição dessa excitabilidade. Ou seja, aqueles neurônios, eles também podem ser mais difíceis de disparar, dependendo da informação pré-vervida pela região. Obrigado.